E se eu te disser que você pode ter toda a versatilidade de uma picape e todo o conforto e a sofisticação de um SUV numa Fiat Toro? Porque ela é líder e inclusive pioneira desse segmento que uniu essas duas propostas e hoje é um objeto de desejo de muitos e muitos brasileiros. Mas é só aqui na Roma Fiat que você vai tornar esse sonho a sua realidade. Olha só essa oferta. Fiat Toro Freedom 1.8 automática modelo 2021 de R$ 127.490 por apenas R$ 105.990 à vista. Ou com uma entrada e 60 parcelas de R$ 999. Essa e outras ofertas imperdíveis você só encontra aqui na Roma Fiat. Então acesse nosso site www.romafiat.com.br A gente está esperando você aqui. E aí